A Escola de Gestão de Negócios vai oferecer mais uma vez o Coaching para Estudantes. Agora você acompanha como faz para participar desse projeto. Focar em resultados. Essa é a missão do coach. O coach é um profissional hoje muito utilizado, muito procurado no mercado, principalmente para as pessoas que buscam algum resultado e não sabem como chegar lá. A gente tem ferramentas, a gente estuda para auxiliar essas pessoas a atingirem esses objetivos. Ela sai do estado atual para o estado desejado. Para dar um suporte aos alunos, a PUC Goiás fez uma nova parceria com a consultoria em coach. A inscrição é de graça e deve beneficiar cerca de 40 estudantes. Ah, eu não sei lidar com pressão. Na verdade não precisa muita coisa, não é? É aprender técnicas, aprender a lidar com as habilidades, descobrir seus próprios talentos. Então uma formação como essa que está sendo oferecida, ela ajuda o aluno a se descobrir. Descobrir as suas dificuldades e como lidar com elas, como enfrentar o seu potencial, né? Colocar para fora esse potencial. Por isso essa parceria é tão importante para a gente. E para os alunos que com certeza serão os principais beneficiados. Essa aqui é a equipe que vai ajudar os estudantes no processo de desenvolvimento de novas habilidades. Entre elas, a liderança. Tomando várias e inúmeras decisões, a gente consegue mudar alguns comportamentos. E mudando alguns comportamentos, cada um vai conseguindo ter cada vez mais e mais resultados. E o coaching faz toda a diferença nesse sentido, né? Essa capacidade de influenciar, de estimular pessoas, meu Deus, faz uma grande diferença. A Graziella já recebeu atendimento. Fez seis meses de acompanhamento com um profissional de coaching. E garante, a vida dela mudou e para melhor. Eu consigo ter uma disciplina melhor. Eu consigo falar não para as pessoas, que era uma coisa que eu não conseguia falar no trabalho. Eu me imponho melhor. Então eu acho que essa foi a efetividade que eu tive do resultado do coaching. As inscrições podem ser efetuadas enviando, apenas encaminhando o e-mail para contato.guedescoaching.com.br Enviar o e-mail e solicitar as inscrições e o questionário.